Ele é um denunciante que já derrubou 11 funcionários em Chongqing através da divulgação de uma fita contendo cenas de sexo. O jornalista Zhu Huifeng está agora tentando se manter fora do alcance de investigadores chineses. Eles vasculharam a minha casa no domingo querendo descobrir o que mais eu tinha e quem me deu as fitas. Eles querem que eu entregue as fitas para descobrir a minha fonte. A saga começou em novembro do ano passado com uma fita que Zhu Huifeng disse que ele foi entregue por alguém da polícia de Chongqing. A fita revelava que Lei Zhengfu, um secretário do partido ao nível distrital, havia aceitado uma prostituta como presente de um proprietário da construção civil. Mais tarde, Lei Zhengfu foi extorquido para conceder contratos de construção para o tal empresário. Lei Zhengfu foi rapidamente demitido. Na semana passada, foram demitidos mais dez funcionários. As autoridades de Chongqing revelaram que eles estavam ligados à mesma rede de extorsão sexual. Zhu Huifeng revela que tem mais fitas que implicam outras autoridades e é por isso que a polícia o está perseguindo. Eu estava monitorando 28 funcionários e agora já são 38. A polícia queria saber que outras informações eu tinha e quem as forneceu para mim. Eles querem as cópias originais para que possam descobrir quem, na polícia de Chongqing, está liberando essas informações. Zhu Huifeng se recusou a entregar as fitas, dizendo que ele precisa proteger suas fontes. Como cidadão, Zhu Huifeng obteve alguma evidência contra funcionários que desrespeitam a lei. Cabe a ele decidir com quem publicar a informação. A polícia de Chongqing devia agir através de procedimentos adequados ao invés de irem a Pequim para questionar ou ameaçar Zhu. A extorsão sexual aconteceu por volta de 2008, quando o funcionário chinês Bo Xilai, atualmente sob julgamento, ainda era o chefe do partido em Chongqing. O chefe de polícia de Bo Xilai, Wang Lijun, teria, na época, ajudado a encobrir a investigação. Wang Lijun atualmente já está atrás das grades e Bo Xilai está enfrentando julgamento por possível corrupção e acusações de abuso de poder.